E essa produção maravilhosa, a partir desta cabecinha linda, Jefferson Cunha, tudo bom, meu amor? Primeiro eu tenho que falar uma coisa. Quando eu vi ela entrando aqui dentro hoje, eu fiquei super feliz. Hoje a gente tem que felicitar uma pessoa que eu acho que é o Daniel, que é outro cara, sabe, fantástico, jovem business de sucesso, a própria Companhia Atlética que uniu essas duas forças, Daniel e Companhia Atlética. Eu queria agradecer aqui a todo mundo, sabe, que colaborou para a gente fazer esse evento. Você sabe que essas coisas rápidas não são fáceis. A gente apresentou um cast super bacana aqui, então eu quero agradecer os modelos que tiveram aqui. Eu quero agradecer o Salão da Empória e da Beleza, que produziu todo mundo. Ela é ótima, né? A Gabi que apresentou a coleção do Espaço Fitness, então quer dizer que é outra batalhadora. E você, né, que pegou essas modelas, modelos, bonequinhas, bonecos, todos maravilhosos. Não, que bacana, né? Eu acho que são talentos locais, são talentos da terra que a gente tem que valorizar. Eu quero agradecer também toda a imprensa, escrita, falada e televisiva que teve aqui. Quero agradecer também o diretor Panda, que é uma pessoa... Panda lindo, maravilhoso. Sabe, que toda vez que eu ligo aos cinegrafistas que trabalham com vocês, eu gosto sempre de lembrar de todo mundo, sabe? Isso é importante. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Isso. but também está完全ando ligo foi viral. E aí E aí E aí E aí That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night I feel Tonight's the night Let's live it all I got my money, let's spin it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's kick it I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel fast, I don't wanna let it go Let's go way out of space, I'm losing all control Fill up my cup, mazel top Look at her dancing, just take it off Let's spin to town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's spin it up Let's spin it up Go out and smash it Smash it Like on my car Like on my car Jump out, that's over Come on Let's get, get off Fill up my cup Drink Mazel tov Look at her dancing Move it, move it Just take it off Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Shut it down Let's burn the roof Woo! And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up Let's do it, and do it, and do it, and do it, and do it Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it Here we come, here we go We gotta rock Rock, rock, rock Easy come, easy go Now we on top Can't feel the shock Body rock Rockin' no stop Round and round Up and down Or ride a prop One day, two day, one day, and do it Friday, Saturday, Saturday, the sun Do it, do it, do, 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 do